Vai vir mimimi, mimimi, mimimi... Tá ligado? Então eu falo, porque assim, o LoL, ele é super... ele muda o tempo inteiro, pô. A cada duas semanas o jogo muda completamente. O que um boneco podia fazer, ele pode mudar completamente. Vira o Hulk. O barão tá mal, pode nem existir mais. O dragão muda a cada temporada e tarerê. Esses jogos, eles são... As mudanças que esses jogos têm, principalmente quando você fala de FPS... São muito pequenas. Tá ligado? Porque basicamente, andou e atirou. Porque assim, o recoil da bala não vai mudar nunca. Tem mapa novo, mudou agora um detalhe do mapa. Então a constância, qualquer coisa na sua vida que você treine, 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 treine e a mesma coisa, a tendência é você ficar bom. Treinar futsal, vôlei, basquete, qualquer pessoa que já fez qualquer esporte. É, mas não dá pra comparar isso com o LoL. Sabe que é assim, tá ligado? Repetição leva a perfeição. Só que não tem como você fazer repetição no LoL. Exatamente. Porque o LoL tem um patch a cada momento, a cada duas semanas. A cada duas semanas que eu tava falando. Opa, meu... Que beleza, meu alarme. Aí, ó. Que bosta aqui. É tipo no... No LoL, tem a questão da Champion Pool, do Ruminak, você tem que estar jogando. Sim. Muda um patch, às vezes tem dois, três diferentes que você tem que estar muito bom. Tipo, sei lá, no CS, você tá bom de AK e coach ali pra sempre. Pra sempre. E é isso. Exatamente. São sempre as duas armas que estão ali. Você vê aí... Há 15 anos aí, CS 1.5 era AK e coach. Sim. E hoje em dia é a mesma arma. Não existe... Vamos lançar uma arma nova. Não, é a mesma arma. Pra sempre. E eu acho que uma coisa que... Olha só. Eu não gosto... Desculpa pausar. Eu vi que teve gente no chat reclamando. Vocês preferem que eu pause e fale ou que eu fale enquanto eles falam. Porque vocês vão perder conteúdo. Mas assim, eu não gosto dessa comparação de LoL com FPS. Porque depois que eu comecei a jogar... Depois que eu comecei a jogar FPS... É... Eu vi o quão complexo é. Eu acho o LoL muito mais complexo do que FPS. Mas muito. Mas eu também vejo a complexidade do FPS. E eu não vejo o FPS como estático. Que nem eles estão falando. Que é a mesma coisa. Eu não vejo assim. Traduz muito isso no LoL. É que alguns jogadores aparecem de janela, né? A gente gosta de pausada? Sim. Peanut. Pode deixar. Apareceu. Era um monstro. Não sei o que apareceu. É um monstro. São poucos os caras que conseguem se manter. São foda sempre. É. São foda. Muito poucos, eu acho. Sim. Tipo, pouquíssimos que tem uma... Pra isso acontecer, o cara tem uma champion... Ou assim, ou ele é bom pra caralho mesmo. Tá ligado? Tem um dom ali. Tem um dom. Ou tipo, sei lá. Ele tem a sorte, entre aspas, de dar champion pool dele. Tá sempre no meta. Tá sempre no meta. No meta. Tá ligado? Mas é muito difícil isso acontecer. O tempo inteiro, você tem um split que... Porque tá sem subs. Como a Samsung. Ele dá uma queda. No outro ele bom pra caralho. E o outro ele dá uma queda. E é foda isso. Mas vamos lá. Aqui fazendo o papel do... O pessoal deve estar xingando no chat. Mas por que que, né? Mesmo com tudo isso, as mesmas regiões se mantêm no topo ao longo do tempo? Porque eles saíram na frente? Só isso já é o suficiente? Não. 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 Aí a gente vai pra aquele bagulho de cultural. Aquelas coisas. Cultural? É, mano. De treino. De levar a sério. Exatamente, pô. Isso aí já foi discutido muitas vezes. Por que que a Coreia é melhor? É completamente cultura, pô. Dos caras lá, pô. O jeito que eles levam o treino, a sério, a dedicação. Tipo, isso aí vem desde o começo do LOL, tá ligado? Aí é por isso que eles vão se manter no auge, tá ligado? Eles sabem tudo o que eles têm que fazer já, tá ligado? Então... Essa discussão aí eu tô de saco cheio. Chega. Obrigado, Diabo. Não concordo? Eu concordo. Sabe por quê? Porque, tipo assim, eu já ouvi a mesma frase de duas pessoas diferentes, de duas culturas diferentes. A minha irmã, ela é casada com um suíço, tá? E... E ele virou pra ela um dia, quando ela tava reclamando de alguma coisa, de algum problema no trabalho dela, e ela virou pra ele e falou... Ela virou pra ela e falou... Cara, não foca no problema. O problema é uma solução. E, tipo assim... Eu vi isso na Coreia também. É... Um coreano já me falou isso. Eu não lembro quem. Mas acho que foi o Shwimp. O Shwimp. Que eu tava conversando com ele sobre um problema que eu tive num jogo e tal. Ele falou... Cara, é que você tá vendo isso como um problema. Mas isso não é um problema. Isso é uma oportunidade. Porque, tipo assim... Olha só. O que que ele me falou? Eu vou explicar o conceito. Revolta masofoda que a gente bateu no nexus do PSG. Chegou a jogar bem contra os caras VCS contra EDG porque não se manteve a performance, sabe? Tá, eu respondo isso já já. Isso que ele não entende. Deixa... Deixa eu terminar isso aqui. Tipo assim, olha só. Vamos lá. É... O que que o Mike quis dizer com isso? Eles... Se a minha irmã achava que alguém tava mal e alguém tava performando mal no trabalho, a mentalidade que ele tem é se essa pessoa tá mal ou posso ser melhor. E ela vai lá e corre atrás. O que o Shrimp quis dizer foi exatamente a mesma coisa. Ele virou e ele falou... Cara, se o seu Midliner tá fazendo isso aqui de errado, você tem uma oportunidade de fazer melhor que ele e ensinar pra ele. E tipo assim... É... Eu vejo isso. Eu vejo que aqui as pessoas... A gente tem uma fanbase enorme. Uma fanbase enorme. E a gente tem um talento escasso demais. Temos vários times coreanos super focados igual ao LoL, porém são ruins. A diferença entre regiões é mecanicamente e dificilmente vou mudar meu ponto de vista. Olha só. Vamos lá. Deixa eu terminar. A gente tem uma fanbase gigante e a gente tem um talento... Minúsculo. Minúsculo. Tá? Minúsculo. Se vocês acham que os jogadores profissionais são horríveis, por que que vocês não se esforçam pra ser melhor que eles e tomar o lugar deles, o emprego deles, a fama deles, o dinheiro deles, tudo aquilo? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E isso não é uma crítica a você aí que fica crítica. Não é pra você parar de criticar. Não é nada disso. É pra você começar a refletir que muitas vezes você que vive uma vida que você não gosta... Você critica aquela pessoa, mas você não faz nada pra tomar o lugar dela. Se você acha que alguém é ruim em algo e você pode ser melhor, se esforce e toma o lugar dela. Sacou? Agora, temos uma questão social, financeira, temos tudo isso. Não é todo mundo. Isso que eu tô falando. Tá ligado? Tem muita coisa envolvida. Eu só tô lançando uma reflexão pra vocês. Mas esse discurso vai lá e faz melhor é muito cansadinho. Mas eu não tô falando vai lá e faz melhor. Não. Eu tô falando de uma forma pra você ver que se você acredita no seu potencial e você acha que alguém não faz o trabalho dela bem e que você pode fazer melhor, por que que você não vai lá e faz? Porque é muito fácil também, né? É muito cômodo. Você só ficar... Sentar assim numa cadeira e ficar criticando o cara e não faz nada pra mudar. Entendeu? Dá trabalho? Dá trabalho. Tudo na vida não dá trabalho. Agora deixa eu responder o donate aqui do Santos Leo. Mas fora que a gente bateu o Next da PSG, tipo, a gente tem conhecimento do que fazer, mas o que acontece é que não faz. Tipo assim, tem uma parada que eu falo que eu falo há séculos, tá? Que eu falo há séculos. Que é que a gente não manda o mesmo time constantemente pra fora, tá? Qual que é o impacto disso? O impacto disso é que a gente tem mais pessoas adquirindo conhecimento, só que a única experiência que a gente tem pra evoluir é o campeonato internacional. Então, quanto mais vezes a mesma pessoa for pra fora, melhor ela vai ficando. Quanto melhor ela for ficando, mais conhecimento ela traz pro Brasil, melhor o Brasil fica. Faz sentido? Agora, se você manda cada hora um time diferente, o conhecimento vai ser o mesmo, porque ela vai ter que aprender o que a outra pessoa já aprendeu. Tão entendendo? A INTZ já foi mil vezes? Não. A INTZ de 2015 e 2016 já foi mil vezes. A outra INTZ não foi mil vezes. Porque, olha só, a Flash Wolves, que é um time de Taiwan, ela dominava a região, certo? Ela dominava a região. O que que acontece? Aquele time criou um império dentro da região, que só eles ganhavam, só eles iam pra fora, e eles começaram a bater nos coreanos, depois de um tempo. Eles começaram a bater nos coreanos, tá? E o que você tem que entender também, que eu tô vendo muita gente falar, é que LOL é um jogo que ele muda constantemente. Por isso que eu tô falando, você tem que ir pra fora várias vezes, várias vezes. E se você faz isso acompanhando o meta, você consegue desenvolver muito melhor o jogo. Faz sentido pra vocês? Porque se você vai quebrado, você perde fragmentos de informação. Sacou? O negócio ele apanha de novo? Sim. Sim. Pra mim, é... O foda... É tipo, é um lance que eu tava conversando com o professor, tá? Eu não acho que os jogadores reconheçam... É... Eu não acho que os jogadores reconheçam... Ah, calma aí. Vou terminar de falar isso aqui e depois eu vejo. Eu não acho que os jogadores reconheçam quais realmente são os jogadores que estão dispostos a passar por tudo pra ser campeão e... E fazer esse processo de anos pra melhorar o Brasil. E eu não acho que as pessoas que contratam tenham a mínima capacidade de montar um time dessa forma. Tá? Eu não acho. Pela minha experiência do cenário de uma forma geral, pra mim, tá todo mundo só fazendo merda. Porque é a primeira vez que tá todo mundo fazendo isso. Então ninguém sabe porra nenhuma que tá fazendo. Pra mim, a pessoa que monta time e se vangloria de montar time, ela... Já tá na merda. Porque é a primeira vez que estão fazendo isso e como é que você vai ser bom nisso de cara? Não fala assim. Não pode. Mas tem... Você vê algum jeito de melhorar? Porque assim, eu realmente fico pensando... Porque assim, tudo... E por que não tem uma flash show no Brasil? Tinha. Tinha uma flash show no Brasil. A NTZ de 2015 e 2016 foi uma flash show. Você ganhou tudo. Tudo. Diga tudo. Por dois anos. O único campeonato que a NTZ perdeu foi o que eu não tava. Que não era o Exode. Os campeonatos que o Exode disputou, o Exode ganhou. De 2015 a 2016. A gente foi pra fora e a gente melhorou. Agora, quando a gente voltou pra cá, desfez o time, a gente não conseguiu repassar o conhecimento. Por diversos fatores. Tinha gente que não queria porque dava muito trabalho. Tinha gente que não conseguia porque é difícil, tá? Não é fácil. A gente pede que a pessoa mude toda a visão dela de LoL. Porque o conhecimento é muito diferente. Então, tipo assim... É uma parada muito complexa. Muito complexa. Muito complexa. Toda vez que eu penso em qualquer coisa de melhorar, bate essa parada da... Ah, tá melhorando o cara. Não, eu também acho. Mas tipo de... Dá um saltão assim. Toda vez que eu penso em alguma coisa, bate essa questão da cultura. Da maturidade. Sabe? Nosso cenário... A gente tava conversando no carro antes de vir aqui. De abordar o assunto do trapper de 40 anos. Tá ligado? Mas... Por quê? Porque a comunidade é muito jovem. Tanto quem joga quanto quem assiste. Então, toda vez que a gente pensa em qualquer tipo de evolução. A gente bate nessa questão do... Ah, a galera é muito nova. A galera é muito jovem. Não quer nada com nada. Quer clicar em bunda de mina da pia no Twitter. E comer sushi. E tararã. E a galera que tá mais velha no cenário. Normalmente sai você... Você tem 30 anos, cara. Tipo, você é um bebê assim, tá ligado? E a galera fica até mais de 40 anos. Cara... O LoL... Ele não aguenta mais ver minha carocha. É foda. Mas... Mas velho, isso devia ser um mérito surreal. Porque foi o que eu tava falando com o Prieto no carro. Era pra ser um mérito, mas pra eles é um bagulho. Mano, você tem que ralar daí. Pois é, velho. Tipo, não tem nenhum sentido. Pra mim, isso mostra só o amadurecimento do cenário como um todo. Porque se você tem um cenário onde só tem criança, barra jovem, barra adolescente, jovem adulto... Quer dizer que o cenário é muito volátil. Sabe? Porque só essa galera que tem a... Não é sorte, mas... Que tem a possibilidade na vida de tipo dizer, vou parar de estudar aqui e jogar videogame. Quando você tem pessoas mais velhas se aplicando naquilo, quer dizer que aquilo realmente tem a capacidade de gerar algo maior. Sabe? Porque uma pessoa mais velha, ela não tem tempo na vida pra perder. Ela não pode parar de estudar pra ir jogar LOL. Então, se uma pessoa de 30 anos tá jogando, se uma pessoa que... Do nada, sei lá, aparece um cara de 35 anos que era... Como o Prieto falou, o cirurgião dentista. Ele parou de ser dentista pra ir jogar LOL porque ele é bom e ele pode se dedicar. Quer dizer que ele tem solidez naquilo. Sabe que o mercado também ajuda aquilo. É que até ontem a galera achava que até 25 anos é o máximo. Tá bom, mas não tem. Sim. E o que é muito louco que eu vejo que a galera tende a ficar caçando o ídolo, né? Tipo, pega um pra Cristo, reclama, manda sair, aí esse cara sai, manda voltar. E eles não entendem a importância de ter nomes de peso no cenário. Primeira vez que concordo com alguma coisa que esse cara falou. Sabe, se você pega, traçar um paralelo, UFC. Compara UFC de 5 anos atrás, quando a gente tinha Anderson Silva, Brock Lesnar. Era gigante. Venda de pay per view era... No Brasil... Mano, você só escutava falar de UFC. Era só isso. E agora que aconteceu? Hoje em dia você não vê ninguém falar de UFC. Tuf, BR... Por mais que continue muito grande o evento... Maior, a gente tem 5 campeões agora. No Brasil ninguém... É, some, porque é isso. Tô falando na mídia, tá ligado? Sim, sim, sim. Não, mas no geral isso impacta demais. A importância do ídolo, seja ele... Pode ser em business, pode ser em esporte, pode ser em tudo, é muito importante. E você vê que a galera atende... É porque é isso, né? Eu acho que virou a cultura de ficar caçando um pra hate ficou fácil, assim. Virou... É bonito ser hater de alguém, assim. Sei lá, cara.